Olá pessoal, resultado da Quina Concurso 6.423 do dia 23 de 4 de 2024. Números sorteados 24, 25, 32, 68 e 71. Um ganhador levou a bolada de 51 milhões e 66 mil 753 reais e 16 centavos. 122 ganhadores à quadra, 10.824 reais. O Terno teve 11.444 ganhadores, 109 reais e 90 centavos. E o Duque, 309.286 ganhadores. Próximo sorteio, dia 24 de abril de 2024, horário às 20 horas. Premiação para o próximo concurso, 6.424, 5 acertos, 700 mil reais. Só pode apostar até as 19 horas, horário de Brasília, no dia do sorteio. E para terminar, se você não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e comente nos vídeos do canal Loterística Fácil. Assim, você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado a todos!